Um bom dia aos internautas do blog da Liumar e do portal Esportes do Povo. Bom, chegamos ao fim de 2011, um ano para o futebol serém se esquecer. Ceará rebaixado para a Série B, Fortaleza continua na Série C, não conseguiu seu acesso, o ferroviário um ano muito inexpressivo, e casa rebaixado, pois bem, um ano realmente para o futebol serém se esquecer. Mas, 2012 começa com uma boa perspectiva, apesar de tudo que aconteceu em 2011, as perspectivas são interessantes para 2012. Se não vejamos, o Ceará, apesar da queda e do baque financeiro, continua um clube bem administrado, um clube que conseguiu equacionar a sua situação financeira, tanto que do elenco que rebaixou o time para a Série B, com relação a esse elenco, o Ceará não tem dívidas, então uma situação, digamos, administrada para o início dessa nova temporada. Pelos lados do Fortaleza, o clube vem se reforçando, a experiência do Jorge Mota no comando do time, do departamento de futebol, enfim, algumas contratações interessantes. O Articinei do Xavier é um nome interessante, que me parece interessante, para a comissão técnica. O Fortaleza também com boas perspectivas em relação a centro de treinamento. Enfim, o ferroviário, a torcida coral voltou a ter um fio de esperança em relação ao renascimento do time, com a chegada do Bechara, desse novo projeto lá para o clube. A gente vai ter que avaliar realmente qual é a consistência desse projeto, mas o Bechara, pelas entrevistas que tem dado, parece que quer implementar um projeto sério no ferroviário, vale a pena a gente avaliar isso aí. Enfim, portanto, o Campeonato Serenso promete, sim, uma temperatura interessante para esse começo de 2012. Enfim, me despeço aqui do ano de 2011, agradecendo a paciência dos internautas que acompanharam os nossos comentários aqui ao longo do Brasileirão. Agradecer ao Eleomar de Lima, que muito gentilmente me fez o convite. O Eleomar é um cara muito valoroso no jornalismo serense e fico muito honrado de ter sido convidado por ele para fazer esses comentários aqui e dividir esse espaço aqui com vocês. Em 2012, esse nosso diálogo continua, tanto no Campeonato Serenso quanto no Campeonato Brasileiro. A gente espera aí contar com a audiência de todos e um feliz 2012, boas festas a todos vocês, a seus familiares, paz e bem.